Amigos do cangaço, na literatura tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, tô aqui novamente, de novo, outra vez Já tá chegando, já é a época de vocês me verem novamente sem barba, viu? Pessoal que é fiscal de barba reclamando comigo, porque eu tenho que tirar a barba Mas não vou tirar não é porque a coisa não, é porque a gente já vai fazer as filmagens ou não, né? Não sei Gostaria muito de pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, o cangaço na literatura Gente, essa semana eu coloquei uma entrevista com o Sila, incrível, incrível mesmo Quero agradecer a todos do projeto que vocês assistiram aqui Espero mesmo que outras entrevistas apareçam aí, que possamos trazer aqui para o nosso canal Sorteio do livro Almas de Lama e Aço E de Aço, né? Do Gustavo Barroso Quem ganhou esse livro, tá passando aqui na tela Entra em contato conosco pelo número que vai aparecer agora Porque nós temos três livros para vender Entra em contato pelo número que tá na tela 72 15 32 sobre os campos de concentração da seca no Ceará Nós temos o Cabeleira, o livraço aqui Que é sobre as origens do cangaço Temos marca que vai trabalhar sobre o coronelismo Sobre o cangaceirismo O cangaço acaba aparecendo já que ele se passa em 32 E beatismo e por aí vai, ok? Entra em contato pelo número que tá aqui na tela Compra, frete grátis, marcador de página Qualquer um dos três é o mesmo valor E é isso Hoje eu tô aqui com essa revista incrível Revista O Cruzeiro De 27 do 6 de 1953 E vou falar sobre um tema Que pra mim é muito, muito curioso Que é a guilhotina Em 1953 Tem a matéria aqui, ó Completa E eu vou colocar fotos pra vocês, obviamente Você tem... Ainda resta uma guilhotina Olha só, gente Eu vou colocar, ó Tem uma entrevista com o Carrasco Mesneal Aí Também E tem outras matérias Mas eu vou ler a matéria completa pra vocês Depois eu volto pras imagens Havia permanentemente na Guiana Francesa Duas guilhotinas em funcionamento Dois pontos Uma na Ilha Royale E outra em Saint-Lauren Do Maroni Sede da administração penal Qualquer condenado Tanto no campo dos trabalhos forçados Como na Ele do Salou Que Cometesse assassinato Eliminando guardas Companheiros de Sela Ou Seumone Né? Por ciúmes Só tinham a pena Morrer na guilhotina Os forçados Chamavam aquele terrível Engenho, né? No caso, o objeto De morte De la viúva Ou a viúva Olharam Olhavam Com verdadeiro pavor Porque Sabiam que jamais Ela falhava Embora o público Em geral Acredita que a guilhotina Foi inventada Pelos revolucionários Francês Para eliminar Mais depressa Os nobres e traidores Do povo A verdade é que A guilhotina Era um aparelho Empregado De longa data Pelos italianos Sobrenome De Manage Na França Por ocasião Da revolução Não sabia não O objeto Foi Criado na Itália Olha Na França Por ocasião Da revolução O doutor Guilhotin Propôs a substituição Do antigo É Demorado E martirizante Processo De decapitação Pelo machado Por um sistema Novo Rápido E eficiente A sua proposta Foi aceita Pela Assembleia Constituinte E após Alguns aperfeiçoamentos A primeira Guilhotina Funcionou em Paris Em 25 de abril De 1792 No caso Da revolução Francesa E até hoje Continua sendo Um instrumento De execução Dos condenados A morte Não só na França Como nas suas Colônias No caso A guiana Francesa Em 53 A guilhotina Passou Muitos melhoramentos E hoje Pode ser Completamente Desmontada Para facilitar O seu transporte Na Guiana Os condenados Que iam morrer Na guilhotina Eram removidos Dos campos de trabalho Para São Lorraine Onde permaneciam Num pavilhão Especial O quarteirão Dos condenados A morte Esperando o dia Da execução Na Ilha Royale Também havia O pavilhão Dos sentenciados A faca Que era chamado Sentenciado A faca Não a forca A faca Geralmente Os caminhantes Das penitenciárias Escolhiam Um certo Número De forçados Para assistir A viúva Funcionar Era uma Deferência Que muitos Não acreditavam Tal a comoção De que se Apoderava De todos Os que Viam a cena Tétrica Da descida Da lâmina O condenado A morte Não gozava Da regalia Nenhuma À véspera Da execução Como pintam Os filmes Cinematográficos Pelo menos Na Guiana Não tinham E não tem direito De pedir Pratos especiais E muita Bebida Para se Despedirem Orge 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 Bracamente Deste mundo O condenado A morte Apenas recebia Duas garrafas De champanhe Na noite Em que antecede A morte E embora Pareça incrível Sempre houve Condenados Que quiseram Ser executados Espontaneamente Era o único Meio de fugirem Aos horrores Das prisões E de campos De trabalho Forçado Mas eles Jamais Viram Realizados Esse sonho Ainda hoje Os autores Dessas reportagens Encontraram Um velho Condenado Candidato Espontânea Guilhotina É um espanhol Ladrão Internacional Que conhece As prisões De quase todos Os países Da Europa Da América Latina Desfruta De liberdade Condicional E trabalha Como cozinheiro Do prefeito Em São Lorraine Mister Lucien Vuchel Segundo Nos declarou Vuchel É ótimo É empregado Jamais praticou Qualquer furto Na casa E muito menos Na rua Apenas tem um defeito Fala demais E a todas as visitas Que Vuchel Recebe O ex-forçado Conta Em altas vozes Suas Proezas Nas penitenciárias Da Europa E da América Contou Lucien Vuchel Que por duas Garrafas De champanhe O velho Scroc Colocará De bom Grado O pescoço Na guilhotina Ele quer Ir para a guilhotina O prefeito Porém Encara com bom humor O propósito Do ex-forçado Porque Afinal Ele é excelente Cozinheiro Como aliás Nós tivemos A ocasião De comprovar Ou seja Os jornalistas Que foram lá Que é o texto De Arlindo Silva E as fotos De José Medeiros Vocês vão ver as fotos Daqui a pouco O texto aí É muito bom As sete cabeças Guilhotinadas Olha lá gente Antigamente Em Cayena Os turistas Podiam comprar Dos forçados Pequeninas Guilhotina Como souvenir Eram adornos Que as damas Podiam usar No vestido Como broches Ou como Cavalheiros Na gravata Hoje raramente Se encontra Alguém Ostentando Tais enfeites Explicam-nos Que os condenados Que os fabricavam Desapareceram Da cidade E com a escassez Da miniatura Do engenho Mortífero Passaram a custar Dez vezes mais Há quem pague Por uma Dessas lembranças Até quinhentos Cruzeiros Mas Quem quiser Ver Implementos reais De guilhotina Pode visitar O museu De Cayena Não sei se até hoje Tem essas guilhotinas Lá gente Ali se encontram Algumas peças Da Aí vamos lá Da viúva Que decepou O pescoço Do mais famoso Bandido negro Que já pisou O solo da Guiana Chamava-se Chimbo Mas seu apelido Le rugou Era africano Do Congo Francês E desembarcou Como imigrante Em 1858 Em Cayena Em pouco tempo Estava praticando Toda sorte De crimes Roubos Assaltos A mão armada Violentação E assassinatos Três anos Após a chegada Foi condenado A morte Mas não foi levado Nem para a ilha Royale Nem para Santo Lorraine Para ser executado Pois era um bandido Tão terrível Que as autoridades Policiais Receavam que Ele Fugisse Durante a viagem Foi construída Em Cayena Um Um guido Mercado Le rugou Foi Executado Perante Grande multidão Que soltou Brados De alegria Quando a cabeça Do negro Rolou na cesta A lâmina Que cortou O anel Nel Lunete Que prendeu O pescoço Da fera negra Estão expostos No museu De Cayena Nesse mesmo museu Há vários Trabalhos Cestos Quadros Desenhos Em relevo Em casca de coco Santos Entalhados Em madeira Feito pelos Forçados No hospital No hospital de Cayena Havia até Há 5 anos Uma coleção De 7 cabeças Guilhotinadas Olha Lembra a questão Do cangaço Né gente Ó Eita Formando um conjunto Macabro E horripilante As cabeças Uma pequena poção De ouro Outra cabeça Pertence A um condenado Que no campo Curu Matou um médico A facadas Porque o clínico Não mandara Para o hospital Julgando o hábito Para continuar Nos trabalhos Forçados As cabeças Restantes Receberam A forçados Que mataram Guardas Ou membros Civis Da administração Mas há Alguns Anos O governo Francês Mandou enterrar Esses troféus Macabros É antes De 53 Né Mas há alguns Anos O governo Francês Mandou enterrar Esses troféus Macabros Diante dos quais Não poucas Vezes Mulheres Desmaiavam Horrorizadas Né Quando viam Eu vi meu companheiro Morrer As execuções Eram realizadas Sempre às 5 horas Da manhã Os prisioneiros Em geral Tinham uma curiosidade Mórbida Por verem a cabeça Dos condenados Rolar na cesta O que não eram Escolhidos Para assistir A guilhotinação Subiam na cama De pau Para espiar Pela janelinha Da cela Em São Louren Houve recentemente Uma execução Condenado Na sua cela Em São Louren Houve Uma execução Recentemente Foi em 1947 O condenado Era um árabe Sala Misbal Que matou Que matou O marchante De campo Marchant De campo De curu Enterrando Dentro da própria cela Enri dos Dresden Velho ladrão De bicicleta Ladrão de bicicleta Que encontramos Na penitenciária De São Louren E que tem Tatuagem Até Na careca Foto publicada Na primeira reportagem Dessa série Contou-nos Sala Mesbal Era meu amigo E Patrício Viemos juntos De Argel Eu assisti A sua execução Coloquei Minha cama De pau Junto A parede E espiei Pelas grades Senti como Se fosse Um irmão Que tivesse sido Morto O Gerard Chefe De São Louren Relatou-nos Que em 1946 Um liberé Chamado Romain Condenado A morte Por assassinar Uma mulher Na cidade Pulou o muro Da penitenciária Na véspera Da execução Para fugir Caiu Quebrou as pernas E foi trazido De volta A prisão Para populares Para evitar Que sofresse Com as fraturas Foi executado Assim mesmo Mesmo com as pernas Pois é Tem uma entrevista Aqui com o Carrasco Mas eu vou fazer Essa entrevista Em outro programa Voltando aqui Para as fotografias Gente Ó Vou colocar aí Na tela Para vocês Uma foto Da guilhotina Vocês estão vendo aí Aí tem Algumas colocações Mas vocês estão vendo aí Segundo A cama de tábua De dia servia De banco Para a noite E era leito Os pés ficavam Presos Por uma barra De ferro Sexto Para o corpo E a cesta Para a cabeça Essenciais Na execução A luneta O pescoço Do condenado Ficava preso Para facilitar o corte Dentro do caixão De vime É encontrada A roupa Do último Forçado Executado E aí do lado Burrinho Mas na França Literatura E voltaremos No próximo domingo Provavelmente Com a entrevista Com José Humberto Diretor E Cara Sensacional Quem já assistiu A musa do cangaço Vai se apaixonar Pelo filme Que está chegando aí Que é Revoada Revoada Valeu gente Tchau Eu já assisti Mas calma Em breve A gente traz Informações Para vocês Tchau E corta